Não estava nos meus planos, definitivamente não estava nos meus planos experimentar um vestido como esse, longo, maravilhoso, com uma pegada festiva e ao mesmo tempo use aonde quiser, a hora que quiser, como quiser, com tênis, com rasteirinha, com birken, com salto alto, de boot, bota, enfim, ouse usar, se jogue, porque moda é democrático, você usa como quer, esse vestido é uma super trend, olha o balanço dele, ele tem duas fendas na altura do calcanhar, o que dá todo um charme para o vestido, ele é o famosinho três marinhas, por conta dos três babados, você pode usar ele todo solto, bem fluido ou amarrar com essa faixa que tem na cintura. No finalzinho da faixa tem dois pingentes dourados, que dá um charme a mais a peça, agrega valor, deixa o vestido super chique, olhem isso, olhem que charme esses pingentes, fiquei encantada. E com esse vestido você pode ir a qualquer lugar, a qualquer lugar, porque você não é obrigada a nada, você só é obrigada a pagar suas contas, seus boletos, enfim, com esse vestido você fica a cara da dona, a própria fofura, a própria riqueza, você fica a cara da dona do banco central, a própria líndrica, você fica líndrica com esse vestido, meu amor. Muito amor envolvido nessa peça. Esse macacão também mexeu com meu coração, essa pegada de miçangas na cordinha, na amarração da cintura, ficou um charme à parte, tem um tanto de elástico pra cinturar ainda mais, bolsos frontais, lindo esse macacão, maravilhoso, ele é de, de, com as pernas longas, né, a altura, mas você pode dar uma levantadinha, pra nós que somos baixinhas, esse é o truque, deixa um pedacinho de pele aparecendo, pra dar uma alongada na silhueta, e vai se parecer um pouquinho mais alta, eu achei perfeito. Agora, os looks veronis, que eu tinha falado, e que eu fui em busca, olhem esse conjuntinho que eu montei, um cropped de mangas bufantes, e bordados lindos, perfeitos, não é lese, meninas, é bordado, esse verde é incrível, eu sou apaixonada, as duas peças são da A Collection, esse short é corte alfaiataria, o que dá um charme, todo especial pro look, te deixa bem vestida, você pode usar com rasteirinha, com birken, com salto, se você quiser, no meu caso, eu prefiro com rasteirinha, porque disfarça um pouquinho, não traz nada de exagero. Achei perfeito, meninas, coisa mais rica, esse look total verde, eu sou apaixonada por verde, fiquei encantada. E pra multiplicar o look, que essa é a proposta do short verde, eu usei com esse cropped de mangas bufantes, e desenhozinho de um pulmão, mãozinha, eu acho que é um pulmão, coisa mais linda, mangas bufantes, as costas, é de lastex, e ele tem toda uma amarração, onde você pode brincar, pode amarrar na frente, criando um babado, pode amarrar pra trás, você cria os seus looks com ele. Multipliquei também com essa t-shirt, que ela tem um bufantezinho na manga, escrito love, em mini miçanguinhas pretas, ficou muito apaixonante. Esse short em alfaiataria, com esses detalhes, dourados, é must have. Tem que ter no armário, meninas, pra esse verãozão, pra você ficar linda, e ir pra qualquer lugar, tomar o seu chope, passear com as amigas, tomar o café da tarde, ficar linda dentro de casa, porque é sobre o quê? É sobre autoestima, e roupa, não tem dia especial, o dia especial, o dia especial é hoje, nós aprendemos isso, na pandemia, não guardem nada pra amanhã, usem hoje, o dia é hoje. e agora multiplicando, e agora a mesma pegada, multiplicar os looks, short rosa, com a t-shirt branca, escrito love, com miçangas, olhem o detalhe desses shorts, que coisa mais fofa, mais linda, bolso na lateral, essa amarraçãozinha, com a miçanguinha dourada, um look super veranil, você pode ir onde quiser, ao mercado, você pode tomar uma água de coco, na praia, você pode simplesmente, estar bonita, dentro de casa, se vestir de amor, é sobre isso, é sobre você se sentir bem, e se vestir linda, porque o dia especial, é hoje, hoje nós temos, que estar lindas, olhem esse shortinho, com esse cropped, em lese, que coisa mais romântica, que coisa mais linda, a lese vem com tudo, em vestidos, shorts, conjuntinhos, cropped, usem, lese, é hit do momento, é must have, tem que ter, tenha sua peça, em lese, esteja linda, e pronta, para arrasar, nesse verão, eu fiquei apaixonada, nesse conjuntinho, muito fresco, super charmoso, com o bolsinho, na lateral, um detalhe, de amarração, com o tincel, ali na, na cordinha, que dá todo um charme, e eu fiquei encantada, espero que vocês, também, vão se apaixonar, por esse look, super, super, romântico, super, veranil, super, trendy, e aí, e aí, e aí, Meninas, o jeans ele nunca decepciona. Ele vai bem em qualquer ocasião, pra um passeio, um look casual e eu fiquei encantada nesse jeans. Ele já vem com esse cinto que eu achei o máximo, valor agregado. Essa camisetinha é uma paixãozinha. Então, meninas, se vistam, se vistam de amor, fiquem lindas todos os dias, porque eu vou dizer de novo, o dia especial é hoje, é agora. Não deixe nada, nada pra amanhã. Use suas roupas, elas foram compradas com esse destino. Usem, apenas usem. Se você chegou até aqui, desde já eu te agradeço com a sua curtida e o seu comentário, pra que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e possa enviar pra mais pessoas.